Esses recursos vingarão aqui no Brasil? Eu acho que não a curto prazo, Arthur, mas a longo prazo sim, é a tendência. Ô Mara, sem querer ser indelicado, mas eu noto, por exemplo, que a sua arcada dentária superior é muito mais bonita que a inferior, que tem alguns espaços. É, você é igual ao Pitangui? O Pitangui nunca fez uma plástica, conte pra gente. Ô Arthur, eu fiz já na arcada superior as lâminas de porcelana. Ah, então por isso que tá diferente mesmo, é. E inferior a indicação é pra fazer lente de contato, mas eu me deparo com um problema. Qual é? Quem quer fazer em mim? O pessoal não quer fazer. Como assim? Mas não tem nenhum profissional, colega seu que queira fazer em você? Arthur, ele pode até saber fazer, mas quando vai tratar, por exemplo, de uma professora que ministra curso disso, eles acham que a responsabilidade é muito grande. E não é a área do Zé Carlos, que aquele, se fosse, ele faria. O Zé Carlos trabalha com próteses, próteses sobre implante e tudo. Mas eu tô treinando, eu tenho os meus estagiários, inclusive a superior foi uma professora de adamantina, que fez o curso de lente de lâmina de porcelana comigo na minha clínica. A Elaine, professora de adamantina, e fez pra mim. Ô Mara, essas coisas todas me parecem coisa pra rico, né? Inclusive, pra eu ser bem justo, se a gente for ao consultório da Mara, a gente vai ver classe média alta e rico. Eu quero saber se há onde uma pessoa sem posses ter acesso a lentes de contato no dente, tem? Tem, Arthur. Então fala pra gente, dá o endereço logo. Tem, eu tenho o meu curso de especialização em estética e o curso de estética avançada, avançada, que são dentistas do Brasil inteiro que vêm fazer o curso pra aprender essa técnica. Esse curso é realizado na Associação Paulista de Cirurgião Dentista, que fica lá próximo do bosque. Do bosque. Então, quem estiver nos assistindo e quiser fazer lá, ela não paga o material e nem a mão de obra. Não paga nada. Não, a única coisa que ela paga, Arthur, é o laboratório, que é terceirizado, que isso dá pra pagar e é dividido tudo. Você fala que é preciso quebrar paradigmas, como assim? Arthur, a odontologia que eu aprendi há 30, há 20, há 15, há 10 anos atrás, eu já deixei ela do lado. Então tem profissional que fica enraizado naquilo que ele aprendeu há 10 anos atrás e não muda, Arthur. Se a gente não mudar, mudar significa quebrar esses paradigmas. Antigamente o amálvore era o melhor material, hoje ele não é. Você fala que antes de o dentista comprar a cadeira de dentista, ele tem que comprar o quê? Hoje, é uma frase sua, não dá mais pra fazer odontologia a lenha. Eu falei isso o quê? No seu consultório? No meu consultório, você falou. Eu não lembro. E isso ficou marcado. Não dá pra fazer nada a lenha mais, acho que só pizza. É só pizza mesmo. É só pizza. Então, Arthur, eu falo pros meus alunos de graduação, falo pros dentistas que estão vindo fazer curso comigo, gente, antes de vocês comprarem a cadeira, o equipo, o raio-x, me comprem uma máquina fotográfica, com uma lente especial pra fazer foto de boca e um computador. Hoje, você tem que trabalhar com imagem. Você falar pro paciente que ele tem uma cárie é uma coisa, Arthur. Você mostrar a cárie numa tela de 22 polegadas é completamente diferente. Falando em cárie, vamos falar um pouco de prevenção. Fale assim, como é que a gente evita a cárie? Bom, a cárie é uma doença multifatorial. Não é um fator só que desencadeia a doença cárie. Pra mim, o mais importante é a dieta. É aquela história de ficar o dia inteiro botando bolacha recheada, açúcar, carboidrato. Isso altera o pH da saliva e o paciente fica o dia todo com o pH ácido, levando ao desenvolvimento da lesão cárie. O outro fator é, sem sombra de dúvida, a higiene. Que é fazer o uso correto da escovação, usar creme dental com flúor, bochecho com flúor e limpar entre os dentes com fio dental. Falando em escovação, uma coisa que não se imaginava há 40 anos é que a gente deveria escovar a língua. Agora tem limpador de língua, é isso? Tem, Arthur. A maior parte das bactérias da boca se alojam, se aninham na língua. Por isso que você acorda de manhã, se você for olhar a sua língua no espelho, você vai ver uma saburra. Sim. Que é uma parte esbranquiçada. Aquilo ali é uma coletânea de bactérias. Até hoje eu não sei como os casamentos suportam isso. Porque a litose matinal é uma constante. Sim. Porque você ficou muito tempo sem escovar, você entra também em hipoglicemia, que acaba dando uma certa litose. E essas bactérias, a produção de saliva que promove a autolimpeza, ela é menor durante a noite, quando você dorme. Então você acorda de manhã com uma litose mais acentuada e aí é que se faz necessário a limpeza da língua, porque a maior parte das bactérias ficam ali. E não é com a escova comum, é com o limpador. Não, tem, tem. Já tem nas farmácias e drogarias. E chupeta? Quando é que a mãe deve tirar a chupeta da criança para não interferir na casa? Eu, Arthur, dei chupeta para os meus três filhos. Mas a gente tem que saber o momento certo de tirar a chupeta. Que é quando? Olha, eu acredito que a gente deve deixar a chupeta no máximo um ano, um ano e meio. Passou de dois anos, ela já é crucial. Já é crucial. Agora eu quero falar da católica, Mara. Diz que o padre Luíde já ouviu essa história que ele fala que você é mais cristã que o Papa. Que você vai à missa todos os dias. Eu não conheço ninguém que vai à missa todos os dias. O que é isso? Arthur, eu acho assim, que você tem que alimentar o corpo e o espírito. O corpo eu alimento com comida. Aliás, eu alimento muito bem. Poderia estar menos alimentado. Agora o espírito, Arthur, eu só alimento com a comunhão. Tomando a comunhão todos os dias. Eu tomo o corpo e o sangue de Cristo. E você fala que a gente tem um saquinho de felicidade. Eu sempre digo, tem duas frases que eu falo muito nos meus cursos. Que quando a gente nasce, Deus dá luz própria pra todo mundo brilhar. O meu brilho não ofusca o seu, o seu não ofusca o meu. E eu digo sempre pros meus dentistas, que vão fazer curso comigo. Não queiram crescer falando mal do trabalho do colega. Se preocupe com o que você faz. Com a qualidade do que você faz. Eu sempre digo assim, Arthur. Eu vou numa festa, tem 500 convidados. Eu conto 10 clientes meu. Sobraram 490 pros outros. Então, se preocupe em fazer o teu bem feito. E a minha clínica tá lotada. Mas e o saquinho de felicidade? Não, o saquinho de felicidade é assim. Quando a gente nasce, Deus dá um saquinho de felicidade pra cada um. Você tem o teu, eu tenho o meu. Ninguém vem pra terra sem o saquinho de felicidade. Eu tenho a impressão que é um saquinho de tristeza também. Mas tudo bem. É quando você deixa de olhar pro de felicidade. Aí tem gente, Arthur, que fica olhando o saquinho do outro. Esquece de ser feliz com o dele. Porque você tem que ser feliz dentro daquilo que Deus te proporcionou. E às vezes você fica olhando o carro mais bonito do outro. Esquece que o teu também anda. Esquece de ser feliz. E aquela história, a gente tem que ser feliz na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. De manhã à tarde e à noite, né? De manhã à tarde e à noite. Tem gente que espera a sexta-feira pra ser feliz. Pra ser feliz. Ah, isso é bom. Eu sempre digo que o brilho da segunda-feira pra mim é melhor do que no domingo. E você fala que você jamais vai dizer que era feliz e não sabia. Nunca, Arthur, eu vou dizer essa frase. Eu digo sempre, eu sou feliz e sei que sou. Que sou feliz. Eu passei uma tarefinha pra você. Eu quero uma qualidade sua. Eu sou uma pessoa, Arthur, muito disponível. Gosto de ajudar as pessoas. E tenho um espírito de solidariedade muito grande. Defeito. Impulsiva. Não ter limites também. Não ter limites. Principalmente pra trabalhar. Medo. De perder as pessoas que eu amo. O que você gosta, assim, agradável? Minha casa lotada. Minha casa, família, Arthur. Pra mim, família é algo fundamental na minha vida. Reunir meus filhos, lotar minha casa, fazer comida, ser feliz. E o que é desagradável? Gente indiscreta, discriminação, Arthur. Tem pessoas que acham que tem dinheiro, esse poderio econômico. Prepotência, então. Prepotência. O que é um cliente bom? É aquele que confia em mim. E o cliente ruim é o prepotente? É o prepotente, Arthur. Aquele que acha que porque eu tô pagando, eu mando. Eu mando. Pra terminar, o que é que você ainda quer da vida? Uma casa cheia de netos, Arthur. Netos é um sonho, meu. Assim como era odontologia e estética, fazer a faculdade de odontologia, ter netos. Eu amo crianças. Ter netos é um sonho. Então, crianças, vamos trabalhar. Natália Maria Fernandes. Foi um prazer entrevistar Mara de Castro. Até o próximo Questão de Opinião. Eu sei que um outro deve estar falando, ao seu ouvido, palavras de amor, como eu falei. Mas eu duvido, duvido que ele tenha tanto amor, e até os erros do meu português ruim. E dessa hora você vai lembrar de mim.